A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alla relazione di Matteo Fasetti e alla bella relazione di Rodrigo Arcangelo Chiaramente Matteo, direi proprio anche per limiti di tempo, non è potuto intervenire più di tanto sulle celebrazioni del 2011 che hanno anche un'altra distinzione, quello che lui ha detto è vero, nel 2011 le manifestazioni del 150 enario sono in dimensione minore rispetto a quella del 61 una dimensione minore come spese perché il paese vive un'altra situazione però il lavoro che è stato fatto è un lavoro che ha puntato molto sugli effetti simbolici della nazione quindi se nel 1961 il centro era Torino, così come nel 1911 il centro è stato sostanzialmente Roma nel 2011 c'è una dimensione policentrica delle manifestazioni in tutte le parti d'Italia è policentrica ed è anche cronologicamente più lunga nel tempo perché in realtà è partita dalla primavera dello scorso anno, nel 2010, con la celebrazione della spedizione dei 1000 quindi c'è in realtà una dimensione che secondo me, certo finanziariamente è minore ma come impatto è decisamente più ampia poi altro aspetto importante da ricordare che il vero regista di queste celebrazioni del 2011 è il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel 1961, come ha detto bene Matteo, c'è questo comitato guidato da Pella e l'allora Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi rimase nell'ombra, rimase indietro fece più una funzione di notaio, nonostante avesse avuto un protagonismo nella politica estera in quella circostanza si vide ma non era il fulcro centrale come oggi è Giorgio Napolitano vi ricordo che per la Costituzione italiana il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità d'Italia un'altra osservazione importantissima su questa relazione interessante, Rodrigo, che hai realizzato intanto suggerisco anche come metodo di lavoro di considerare il fotogramma di un'immagine come una pagina queste sono tantissime sequenze che sono una fonte, una fonte straordinaria e su questi aspetti chiaramente gli storici ancora non lavorano a sufficiente sulle immagini come tu hai dimostrato, le immagini possono raccontarci davvero molto e sono una fonte che non ha uguali, non è uguale per queste cose alla pagina scritta e qua c'è la costruzione di una nazione, cioè dalla nazione incerta degli oligarchi nel 30-31 si vede come in pochissimo tempo c'è un tentativo di definizione dell'identità nazionale anche poi nei suoi paradossi contraddittori, a me è sempre colpito questa storia del Brasile che di fatto con l'estate nuovo fascista e per pressione americana statunitense entra in guerra contro le nazioni fasciste sono una cosa della storia che mi rimane sempre una delle contraddizioni massime che poi diventa letale allo stesso Vargas cioè quella vittoria alla fine ne determina, oltre ad altre ragioni, il suo declino grazie mille, l'Antonio io voglio prendere questa questione della costruzione del nostro paese, il nostro Brasile fu construito, tutti noi sappiamo e lo che mi preoccupa oggi è che ha una disconstruzione del Brasile quando caciques locais, come ora no Parà, querem dividir o estado do Parà in 3 paesi ele fa una divisione del estado do Parà, creando o estado do Carajás e o estado do Tapajós deixando o Parà minúsculo. Isto è preoccupante per mi perché ha corruzione, sì, ha un mandonismo ma io fico preoccupato se nella disconstruzione oggi del nostro Brasile non esiste la possibilità di questi caciques formare nuovi Brasile dentro del Brasile, o cioè, começar a fornecer argumenti per separatismo nella nostra pátria brasilella io anche vorrei lasciare questo qui registrato perché il 11 di settembre, ora, va a avere un plebiscito in alcuni municipi del Parà, su questa questione di formare altri due estati dentro del Parà e non va a parare per lì ha tendenza anche di avere, anche, un nuovo estado qui in São Paolo creando-se, il stato del Paranapanema nel Pondal del Paranapanema e, justamente, questo mi preoccupa è, l'ogico, non sono così, come ci sono dei nostri debati, ma come entrò questa questione ora di come si construiu il Brasile oggi, in realtà, non ha una construzione del Brasile è una disconstruzione e è preoccupante che divido ai cacicchi che noi abbiamo qui e c'è più un dettaglio che io vorrei di colocare inclusive, parlato qui dal professor sobre questa questione di Angola do nacionalismo dos angolanos descendenti di portuguesi considerati portuguesi houve o apartheid na África do Sul e, também, gostaria di deixar registrato che ha notizias oggi che o ANC o Congresso Nacional Africano promove un tipo di apartheid massacrando brancos massacrando brancos non sei se o professor tem essas informazioni non sei se tutti qui stanno ciente dessas questões che è preoccupante perché oggi oggi occorre massacres in Itafur massacres massacres do governo Robert Mugabe in Zimbabwe ha un massacres contra a a a a a na África do Sul e lamentavelmente o ocidente o ocidente é o primeiro a fechar a porta isso também é obrigado António obrigada última questão aproveita dizer seu nome também para a gente deixar eu vou aproveitar a presença você tem muitas perguntas aí a parte da animais mas não vai dar tempo então eu tenho que aproveitar depois você depois aproveitar a presença dos colegas de Portugal e alguns já conheço pessoalmente outros por livros né no caso do professor Fernando Pimenta e perguntar aproveitar a presença mesmo e perguntar assim como vocês veem a participação das igrejas nesse processo que antecedeu e que sucedeu os processos de de independência né porque a gente trabalha trabalha um pouco com essa temática e a gente viu que a presença tanto da igreja católica nesses movimentos como das igrejas protestantes variadas né é muito forte foi muito forte continua muito forte né então eu gostaria aproveitar a presença de vocês para ouvir um pouco nós vamos fazer assim dar uma rodagem aliás dois minutos dois minutos apenas para poder amarrar algumas questões que foram aqui colocadas né outras ficarão para os próximos colóquios acho que esses encontros não se encerram não é nos questionamentos que foram aqui colocados ao contrário né incentivo todos aqui a pensar e continuar pensando nas questões que foram aqui colocadas então eu vou começar pelo Mateu rapidamente Mateu só alguma coisa que você quer passar como mensagem final das colocações sim eu invito a ringraziar Mirko por as suas precisas e aggiungo uma coisa rapidária o spunto da reflexão nasce da um debate em italia há mais mais dezembro que riguarda identidade italiana ou melhor a presença mancança de identidade italiana debolezza de identidade italiana eu na minha redação não sei utilizado quase mais esse concetto de identidade porque penso que juristicamente seja um pouco debole e ritengo que que uma debolezza de identidade italiana ou uma mancância de identidade italiana a crise atual seja devido a crise da politica e da democrazia italiana mas aqui obviamente se apre um outro dibattito que lascerei sinceramente aberto agora a única coisa que tenho de responder ali à Leila talvez efetivamente em relação à questão da igreja até de alguma maneira uma certa experiência tive em relação ao fenómeno da formação dos independentismos na África nós percebemos que as missões tiveram um papel particularmente importante vou aqui referir uma série de situações mas posso efetivamente dizer que missões quer missões católicas quer missões protestantes tiveram uma importância particular na formação de alguns membros ligados ligados exatamente a esses movimentos independentistas mas por outro lado poderíamos também agora falar de outra situação que é esta quando falo dos capelães militares que eu realmente tive como militar percebi que a maioria dos capelães militares estavam ali apenas para cumprir um ofício religioso e mais nada não se intermetendo em questões da natureza política mas por outro lado eu posso dizer que houve alguns capelães que tiveram uma função particularmente significativa eu estive na Guiné exatamente com o caso de um capelão que era o padre Mário Pais Oliveira que aliás é um homem antifatimista padre mas antifatimista pegando no tema que foi hoje tratado tem sido um dos maiores propugnadores contra Fátima contra efetivamente o fenómeno de Fátima e o padre Mário Pais esteve comigo em mansoa exatamente e cada prática que ele fazia na igreja em cada missa nós íamos assistindo realmente ele estava ali a discursar contra a guerra colunial e pouco tempo depois claro se foi expulso da Guiné por outro lado não esqueçamos mesmo que ao nível da hierarquia houve alguns bispos que tiveram um papel bem significativo bispo de Baveira o bispo de Vila Cabral até o bispo de Vila Cabral que depois foi a ser bispo de Braga e que era considerado uma personalidade da igreja um pouco conservadora mas todavia deu um grande apoio ou um apoio digamos e abria o seu o seu o seu o seu o seu palácio bispo como normalmente se costuma dizer tanto exatamente agente afrelido como agente de Portugal das tropas portuguesas acima de tudo por considerar há aqui fatores muito muito interessantes e podíamos depois falar até dos próprios movimentos católicos na igreja do rato na capela do rato houve muita coisa a igreja apesar de tudo não esteve a igreja e os católicos não estiveram afastados deste movimento de uma maneira ou do outro eu só me permito agora comentar aí uma coisa que foi dito por mim porque já não sei na que está está ali eu que sou o curador e coautor de um livro sobre o cinema o meu amigo Rodrigues sabe conhece o cinema sobre olhar salzar isto é um dos trabalhos mais complicados passamos horas e horas e horas e horas a olhar para o rosto está aqui a Elisa está aqui uma das autoras aqui é isso agora nós temos a noção que como sabe diz-se muitas vezes que uma imagem vale mais do que mil palavras não sei que é emicício já se disse tantas pessoas que disseram isso não sei que é emice eu costumo dizer assim uma imagem vale muito efetivamente mas desde que seja explicada pelo menos por mil palavras eu penso que realmente há que cruzar fontes as imagens não chegam as imagens mesmo que elas sejam particularmente expressivas e são algumas destas eu também conheço muitas imagens trabalhamos muito e sobretudo a Elisa trabalhou muito no Animo aqui no Nacional das Imagens de Movimento temos imagens espantosas ainda agora vimos uma manifestações anticomunistas vamos comentar eu e a Elisa umas manifestações anticomunistas que houvem em Coimbra em 1936 aí me aparece a bandeira nazi a bandeira italiana fascista do fascismo a bandeira de Itália a bandeira espanhola franquista aparecem e assumidas e empunhadas por forças de autoridade num ônibus como os brasileiros dizem num ônibus da municipalidade mas apesar de tudo é preciso a gente refletir sobre o significado das imagens quer dizer a imagem não chega é isto que eu gostava de dizer a imagem não chega e para nós às vezes chegamos ao fundo ao significado de imagens sobretudo ao nível do cinema de ficção nem pode imaginar quantas vezes a gente tem que ver um filme pode imaginar com certeza quantas vezes nós temos que ver um filme para realmente e então para fizer esta colagem eu tenho filmes de duas horas dei cursos por exemplo em Budapeste sobre o cinema português realmente para fazermos duas horas de filme e eu tenho uma de duas horas que são precisas muitas e muitas e muitas e muitas e muitas horas para realmente para dar-nos um significado próprio à própria imagem é só isto que eu digo para o cinema e muitas e muitas e muitas